A gente está de volta com uma história curiosa e triste ao mesmo tempo. A produção da vacina contra o coronavírus pode levar a meio milhão de tubarões diretamente para a morte. Você vai entender como isso vai acontecer agora na reportagem. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail e de especialistas em vida selvagem, cerca de 500 mil tubarões podem ser abatidos em meio aos esforços para produzir uma vacina contra o coronavírus. Os tubarões estão sendo caçados para a fabricação do squaleno, um óleo natural feito do fígado dos animais, que é usado para aumentar a eficácia de vacinas, criando uma resposta imunológica mais forte. Atualmente, essa substância é utilizada em vários tratamentos, suplementos alimentares e produtos cosméticos e está presente em algumas candidatas à vacina. Segundo a Shark Alliance, uma associação que protege a espécie, se cada pessoa no mundo receber uma dose do imunizante que contenha o óleo, será necessário matar aproximadamente 250 mil tubarões. E como muitas vacinas que estão sendo desenvolvidas exigem duas doses, isso significa que cerca de meio milhão de tubarões precisariam ser abatidos para a produção dos imunizantes. Todas as plantas e animais produzem uma substância química intermediária do squaleno, que podem auxiliar na sua produção. Além disso, ele pode ser fabricado a partir de produtos como fermento, cana-de-açúcar e azeite de oliva. Para garantir que os tubarões não se tornem uma espécie em extinção devido a esta vacina, cientistas vão testar uma outra alternativa. Eles pretendem usar uma versão sintética do squaleno, feita por meio de uma fermentação da cana-de-açúcar. Mas, até o momento, nenhuma solução foi encontrada. Entrada.